Bancadão Farig Ha minded Troca o окrum Toca o corró and are you. Are you? Hey sign. Let's play come here Let's play. Pantadão GD Sol, a número um do Piauí O que é sucesso, o que é sucesso Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Deixa-se raparinha, quero te arraiar Ou chama, chama, chama que elas vem Toca o forró, bota delas pra acordar Ou chama, chama, elas, elas vem Toca o forró, bota delas pra acordar A lua é morena e a rua A morena e a rua A morena e a rua A lua é morena e a rua A morena e a rua Pode ser rapar, pode ser Pode ser rapar, pode ser A lua é morena e a rua A morena e a rua A maior e melhor estrutura regue do Realme Está na área Bancadão Genesol A número 1 do Placão da Massa Regueira